Mas que bela casa, típica de Nova Sinaldo Maria, onde estava a Dalena? Ela passou mal e foi procurar o cargo para dormir Passou mal? O que aconteceu com ela? Ela disse que foi apenas uma tontura, mas eu não acreditei Que ela passou mal mesmo quando viu o retrato daquele homem na parede Quem é ele, papai? Ele é um homem, filho, é um homem Mas por que ela ficou tão perturbada quando viu o retrato dele? Ah, eu não sei, isso também era tão perturbado ultimamente que nem nós entendemos Bem, a gente está muito cansado, vamos nos acomodar aqui mesmo e vamos dormir Talma, eu vou na casa, preciso falar com você Mas, por que a senhora está quer de mim? Talma, eu preciso falar com você É que minha mãe, desde que chegou nesta casa, está muito diferente Ela já vivia preocupada antes, mas agora piorou Ela está há oito dias quieta Quase não dorme e fica deitada quase o dia inteiro Não quer comer, não quer fazer nada Ela ficou assim depois que viu o homem daquele retrato Mas ela não quer me dizer quem é Toda vez que eu pergunto, ela só diz que é o outro, o outro, o outro Ninguém me conta nada nesta casa Acham que eu sou muito criança Mas eu já tenho treze anos Talma, me prometa uma coisa Que vai fazer o que eu lhe pedi Claro, senhora Dita Maria, eu prometo Quero que me conte quem é o homem do retrato O quê? Eu sei que você sabe quem ele é Todos nesta casa sabem, menos eu, eu quero saber Mas me peça tudo menos isso, Maria Isso eu não posso contar Mas você me prometeu, Talma Tá bem, tá bem Aquele ali é um desses homens Da antiga família que morava nesta casa Você está mentindo, Talma Eu nunca mentiria para a senhora Mas o que tem de diferente nele Que deixa minha irmã tão perturbada Qual é o nome dele? O nome dele é... Dão João de Portugal Papai, que bom que chegou Mas agora me diga, quem é o principal de Dão João? Isso não vem ao caso, filha Mas agora me conte Como está matada, Renato? Ah, está a mesma coisinha Ela não quer dormir, quase não come Então vamos ver, Renato Não, melhor não Ela está dormindo Então o que nós vamos fazer? Me conte mais sobre o homem do retrato Está bem, filha Aquele homem do retrato É o homem que você... Então é isso, filha Olá, Manuel Olá, Maria Oi, Tio Jorge Que bom que você está aqui, Manuel Eu realmente precisava falar com você Sobre quem? Bem, já está tudo certo Os governadores de Portugal Resolveram ir embora Até o arcebispo Que ia ficar na minha casa Resolveu voltar para Portugal Eles não querem mais se ligar de você Por você ter tocado fogo na casa Onde eles iam ficar Agora já está tudo certo Pode ficar calmo Mas que bom E como estava na arena Ainda está daquele jeito Eu estou louco Não se preocupe comigo Acabei de ouvir as boas notas De que os governadores Não estão mais querendo se brigar de nós Não estou mais preocupado Mas você não estava perturbada Pelas lembranças de Dom João? Também Tudo o que aconteceu por esses dias O incêndio A ameaça dos governadores A casa Qualquer um ficaria baqueado Quando eu Senhora O que foi vendo? Eu tenho um recado importante para a senhora Diga logo o que é Não é de se assustar É até para rir Que acaba de chegar na vila Um desses homens velhos De cabelo branco até Um desses romeiros Que vem da Espanha E eu com isso? Ele traz um recado importante para a senhora Um recado para mim? O que os conhecidos quer comigo? Não sei Ele falou que é muito importante Só pode falar para a senhora Vem Boa tarde, senhores Quem está? Entre, Romeiro e Eita Essa é minha mulher Madalena É com ela que quer falar? Sim Você é português? Sim E de onde veio? Do Santo Sepulcro, senhor Você visitou as terra santas? Morei lá por 20 anos Mas Deus quis que você voltasse para cá A terra de seus pais Para que pudesse morrer nos braços de seus filhos Eu não tenho filhos Mas deve ter uma família Família? Também não tenho família Deve ter um parente, algum amigo Parentes? Eu não tenho parentes Os meus parentes deram graças Quando souberem que eu havia morrido Mal sabiam eles que eu nem tinha morrido de verdade Mas você tem amigos? Ah, só um Já não é tão infeliz Mas se de alguma forma quiser uma ajuda Com agasalhos ou comida Pode contar comigo com o meu marido Te pedir alguma coisa, senhora? Me desculpe se te ofendia Que parece tão sofredor aqui Mas o que você quer, meu Deus? Bem, vou contar Há um ano me libertaram de Jerusalém Era partindo da Terra Santa? Eu já não te disse que vivi lá por 20 anos? Pois então Consegui a liberdade Porque um homem me pediu Para trazer um recado a vocês Que homem? Um homem muito nobre e honrado Mas não posso falar o nome dele Ele me mandou aqui Para dizer o seguinte recado Vá a Madalena de Vilena E diga que um homem Que amou por muito tempo Ainda está vivo Para o mal dela e de sua família Um homem que há 20 anos Se tornou escravo De estrangeiros E nunca apareceu O quê? Quem disse homem? De onde ele era cativo da África? Sim Era do Duque, cativo da batalha? Sim, da batalha de Alcácea I Não, não pode ser Será mesmo possível? Madalena, ser calmo A misericórdia de Deus é infinita Eu duvido que ele seja Bem com ele Você não pode dizer o nome desse homem Mas você deve se livrar da aparência dele, não é? Conheço ele como a mim mesmo E poderia reconhecê-lo Alguns anos mais novo Como num quadro Uma pintura Mas é claro Pois o homem que me mandou aqui É o mesmo homem Daquele retrato Oh, não Não pode ser Eu não estou vivo Minha vida acabou Oh, Deus Por que não abre esse chão Debaixo de mim E me sepulta agora mesmo E Maria, minha filha O que será dela Será desonrada Não 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 Por que vai acontecer isso comigo? Não Que desgraça Não Por quê? Por quê? Dom João está vivo Está vivo Eu tive a profunda tristeza De ver o fim dessa família Não Maria, minha filha Maria, minha filha Pobre menino O que será de você O que será de você Perderá os pais Perderá a família A herança Perderá a moral Você é que mais Sofrerá com essa desgraça Deus castigou Todos nós Para ele Tenha paciência Meu irmão Paciência Deus sabe o que faz Mas o que eu fiz Para merecer ser o homem Mais infeliz da terra Serei desonrado Perderei tudo o que tenho Não terei mais moral Você se chama de o homem Mais infeliz da terra Mas você se esqueceu O que aconteceu com Dom João Sofreu cativo Por 20 anos Na mão dos africanos Sim, ele sofreu muito Mas ele não tem uma família Como eu tenho A Maria Que será que mais vai sofrer Sofrerá preconceito Desonro Nunca mais será livre Viverá sempre com esse peso Em sua vida E como ela está Desde que tudo isso aconteceu Eu não tive mais ânimo De vê-la, coitada Agora está ardendo em febre Piorou sua tuberculose Está doci no sangue Ela está muito desanimada Triste Ela está dormindo Mas Thelma está com ela Que horas são? 4h30 da manhã Ao amanhecer Será realizada a missa Que tornará você e Madalena Freia e Freia Falta pouco Para essa minha vida Terminar E uma nova vida começar É Mas esse foi o único jeito De vocês pagarem Pelo pecado de vocês Apenas Tornando Freia e Freia Para poder reverter a situação Ou se não Seriam condenados A morte eterna Eu não imaginava Que Dom João Estivesse vivo Se soubesse Eu nunca casaria Com Madalena Mas seu coração Já desejava Desde antes dela ser casada Sinto muito Meu irmão Mas se apresse Está na hora Está quase na hora Da cerimônia E como está E como está Madalena Que desgraça Por que Dom João Está vivo Por que Agora essa vida De nobre Já não me pertence mais Agora pertence ao clero A igreja A Deus Teria que usar Esse hábito Mudar de vida Ai Maria Coitada Pobre menino Que desgraça Será desonrada E difamada Perderá a família Perderá tudo Que tem Por um pecado Que nem é dela Eu sou culpada Eu sou a vida Com ela Tel Estou muito fraca A tuberculose Deu A senhora Passou por Fares emoções Hoje Mas creia Deus Que melhore Pelo menos A senhora Não desceu mais sangue Como estava ontem Já está até melhorando Acho que A sua saúde Está voltando Saúde Eu nunca tive Saúde Parece que fui Amor de suada Desde que nasci Mas nada se compara Com o que se tornará Minha vida A partir de agora Minha vida Nunca mais Será a mesma Eu carregarei Essa vida de pecado Por toda a eternidade O pecado Que nos faz Pobre menino Com certeza A mais infeliz Das meninas O que ela fez Para conviver Com um pecado Tão terrível Como esse Ela é tão inocente Ela é tão inocente E não foi ela Que cometeu Esse pecado Tão terrível Por que Deus Por que essa menina Sente carregada O pecado dos seus pais Meus sendo tão inocente Que injustiça Desse mundo Não acredito que essa Seja vontade de Deus A Maria acabou de acordar A Maria acabou de acordar Ela já está melhorando Nem tosiu mais sangue E ela perguntou E ela perguntou De vocês dois Pobrezinho Sofrendo tanto Pelo meu pecado Eu ainda nem tive Coragem de vê-la Que vergonha Vamos vê-la Quem sabe ela nos vê Ela se sinta melhor Oh que tragédia Eu não vou suportar A Maria a sofrer tanto Na sua vida Por que essa pobre Menina inocente Vai ter que sofrer tanto Oh Deus Por que eu não sofro No lugar dela Eu já sou velho Não presto pra mais nada Os senhores que eu servi Eu vou se tornar religiosos A menina que eu cuidava Vai pra longe de mim Por que eu vou grer agora Pra sofrer Oh Deus Por que ela me tira De agora mesmo Eu sou tão velho Eu não presto pra mais nada A história é que Deus Não te ouça falando isso Oh é você Romero O homem que trouxe a desgraça Já sacava Tomara que Deus não te ouça Falando isso Thelma Você me conhece? Sim Essa voz Esses olhos Parece que eu te conheço Quem é você realmente? Não está me reconhecendo Thelma Dom João? Sim Sou eu Dom João é o senhor? Então é o senhor o tempo todo O senhor estava desportado de Romeiro Veio aqui e nós nem percebemos O senhor veio aqui de Romeiro E disse que tinha sido enviado de Dom João Que estava na África Mas não O senhor está aqui em Portugal E do meu lado De carne e osso Mas está tão diferente De cabelo branco até Nunca pensei que eu queria de novo, cara Mesmo depois de 20 anos Ainda continuam me servindo O senhor deve ter sofrido tanto lá na África Parece que sofreu muito por minha causa Sim Mas agora estou sofrendo por Maria A filha de Manoel e Madalena Ela vai ser a que mais vai sofrer com essa história E tudo por minha causa Se eu não tivesse voltado Nada disso teria acontecido Mas eu estou muito feliz com a sua avó Mas eu também estou triste por Manoel, Madalena e Maria Eles estão sofrendo muito E eu também os amo Bom, eles devem ter sofrido muito Desde ontem quando eu vim aqui Mas tem que ter algum jeito de divertir essa situação Já sei Pode dizer que o Romero que veio aqui Era apenas um impostor Que Dom João está morto de verdade Eu poderia mentir, senhor Meu esposo, é você que saiu? Abra a porta Meu esposo, abre a porta É Madalena Ela está me chamando Ela não está te chamando Você está chamando o Manuel Manuel, abre a porta É mesmo Por um momento Pensei que ele ainda era casado com ela Tão perto dela Música Bom, mas eu preciso ir Eu não posso ser descoberto Mas quando eu poderei te ver de novo, senhor? No dia do juízo Abra a porta Mas o que quer dizer com isso? Nós nunca mais nos veríamos, Thelma Bom, Dom João morreu Ele está morto há 20 anos E eu agora sou apenas um palestrante da justiça Tenho que ir Então, por que você estava atacando aqui? Quem estava aqui com você? Foi Jorge, o Manuel? Não Nós estávamos no quarto de Maria Mas eu ouvi duas vozes Quem estava conversando com você, Thelma? Não tinha ninguém Eu estava sozinho aqui Falando comigo mesmo Bom, já chegou a hora de irmos para a cerimônia A cerimônia é de tornar vocês freia e freia Maldita cerimônia Maldita vida Por que eu nasci? Só para sofrer? Maria Foi através de um pecado que nos casamos E foi esse mesmo pecado que nos separou Nosso amor é impossível Mas saiba que mesmo depois de nos tornarmos freia e freia Eu continuarei te amando para sempre Sinto muito por vocês Mas já está quase na hora Vamos logo a cerimônia Vamos, Maradona Vamos nos afrontar Tenho que ser rápido para impedir isso Ou se não, será tarde demais Já sei Pode dizer que o Romeiro que veio aqui Era apenas um impostor Se Dom João está morto de verdade Falei o que Dom João mandou Três Jorge Eu acabei de descobrir que aquele Romeiro Que contou que Dom João estava vivo Na verdade era um impostor E ele mentiu Dom João está morto na verdade Então agora não tem por que Manoel e Madalena se tornarem do Cleve Mas agora já é tarde, então Não podemos fazer nada Mas quem sabe eu não posso impedir Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto